Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 26 de novembro Levando para vocês os seguintes destaques IPEA revisa para baixo projeção para o PIB da agropecuária em 2020 Governo do Estado entrega veículos para a produção de erva mate na fronteira CAD aprovou compra de negócios de margarina e maionese da Bung pela Seara Índice de confiança do agronegócio bateu recorde E o Brasil receberá até 25 milhões de euros de banco alemão para a Amazônia Amigo Produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade Número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Mais um dia de sol forte com algumas nuvens E não chove em dourados e região nessa quinta-feira O calor previsto é de 35 graus O Laticínios Cambi está sempre inovando Para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia Do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 GECOM Energia Empresa especialista em energia solar em propriedade rural Instale uma usina solar em sua propriedade E gere sua própria energia Parcelamento em até cento e vinte vezes Com as melhores taxas do mercado Solicite um orçamento sem compromisso Que enviaremos um técnico especializado Até você Atendimento em todo Mato Grosso do Sul Mato Grosso e Paraná Ligue 673453 3148 Ou watts 6799819 7319 GECOM Energia Energia limpa, inesgotável A um passo de você Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 260,00 Pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guialope da Laguna Há 270,00 à vista Vaca gorda Há 250,00 no Friboi E há 260,00 no Brasil Global Vem dourados, não disponível Saca de milho a R$ 70,00 E a de soja a R$ 158,00 Informou o AGD Corretora Vai construir ou reformar? A nível materiais de construção tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Sempre com o melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A nível entrega para você em dourados e toda a região Então você amigo da cidade e do campo Que precisa construir ou reformar A nível está pronta para te atender Nível materiais para construção Degrau a degrau com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424-4008 O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Quatro anos após o seu lançamento, em 2016 A nova variedade de capim elefante BRS Capiaçu Desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite em Minas Gerais Já garantiu o seu lugar na preferência dos pecuaristas de leite De norte a sul do Brasil Essa expansão em tempo recorde Se deve em grande parte a parceria com redes de viveristas credenciados Que garante o fornecimento da cultivar aos produtores nacionais Além de contribuir para combater a pirataria de mudas O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA Revisou sua projeção de crescimento do produto interno bruto O PIB da agropecuária em 2020 Para 1,5% Diante da projeção anterior informada em outubro De alta de 1,9% As estimativas previstas estão na nota de conjuntura 21 Do quarto trimestre, divulgada na terça-feira Para 2021, a estimativa de crescimento do PIB agropecuário Passou para 1,2% Diante dos 2,1% estimados em outubro Na projeção para o PIB deste ano A revisão para baixo foi motivada por pioras Na passagem de outubro para novembro Na atividade agrícola e na pecuária Na atividade agrícola Houve uma revisão da estimativa para a produção de trigo Na pecuária, houve um recuo mais forte da produção de carne bovina no terceiro trimestre Em relação ao que havíamos projetado Diz o texto dos pesquisadores do IPEA O governo do estado quer aumentar a produção da erva mate Em dez municípios da faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai Para isso, entregou 12 veículos de assistência técnica A Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Na terça-feira Comprados em parceria com a SUDEC A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste Os veículos vão beneficiar 210 produtores de erva mate Diamambai, Antônio João, Aral Moreira Coronel Sapucai, Iguatemi, Japorã Laguna, Carapã, Paranhos Assentamento da Maratia e Itacuru 95% da erva mate consumida em Mato Grosso do Sul Vende fora do estado Já fomos produtor no passado Por isso é importante que a gente retorne com esse processo Não é fácil É uma cultura difícil que exige cuidados com as mudas Mas é um projeto que tem toda a lógica para que ele dê certo e avance Destacou Jaime Verruc, Secretário Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar A produção de erva mate no estado atualmente alcança 1.500 toneladas por ano Com 268 hectares de plantio Conforme dados do IBGE A meta do governo do estado e da SUDEC dentro do projeto de estímulo à cadeia produtiva da erva mate É implantar 260 hectares de novos ervais Aumentando pelo menos 7.400 toneladas por ano para atender as indústrias As importações chinesas de soja totalizaram 8.690.000 toneladas em outubro deste ano Aumento de 40,6% diante de igual período do ano passado De acordo com dados divulgados ontem pelo Departamento de Alfândegas da China Nos dez meses do ano, o país asiático importou 83.220.000 toneladas do grão Dentre os derivados da soja, a China adquiriu 70.000 toneladas de óleo de soja em outubro deste ano O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça Aprovou sem restrições a venda do negócio de maionese e margarina da Bung para assear alimentos Apesar da operação gerar uma concentração de 30% a 40% no mercado de margarinas O CAD entendeu que há elevada rivalidade nesse setor E que com isso a competição estaria mantida O acordo entre a companhia norte-americana e a JBS, controladora da Seara Foi anunciado em dezembro do ano passado e notificado o CAD em janeiro Segundo a JBS, o negócio custou R$ 700 milhões e envolve três fábricas Em São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco Pelo acordo, a Seara vai adquirir diversas marcas Como Margarina Delícia, Primor e Gradina O Índice de Confiança do Agronegócio, o IC Agro, fechou o terceiro trimestre com 127 pontos Alta de 15,3% em relação ao segundo trimestre desse ano e um recorde da série histórica O IC Agro é divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp E pela CropLife Brasil A Fiesp informou que resultados acima de 100 pontos demonstram otimismo do setor E abaixo desse patamar, pessimismo Ainda segundo a Fiesp CopLife Brasil, a melhoria na confiança não foi exclusividade do setor rural Nesse período, houve uma recuperação do entusiasmo em praticamente todos os segmentos econômicos Em comparação com o trimestre anterior, como comércio, construção civil e indústria, disseram as entidades Anteriormente, o pessimismo vinha da pandemia de Covid-19 A percepção do mercado em geral para o PIB brasileiro em 2020 Chegou ao ponto mais baixo em abril E desde então vem sucessivamente sendo corrigido para cima A partir de indicadores melhores do que inicialmente projetados Disse o diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp, Roberto Betancur O Ministério da Agricultura liberou na terça-feira o registro de mais 21 agrotóxicos para utilização industrial Ou seja, produtos que serão usados como matéria-prima na elaboração de defensivos para a agricultura Todos os princípios ativos são de origem química e genéricos de produtos já autorizados no Brasil Entre as substâncias liberadas estão cinco registros para o princípio ativo de brometo-diquate Um herbicida que é considerado um substituto do paraquate Que foi emanido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa E que deverá sair do mercado em julho de 2021 O governo federal informou na terça-feira a conclusão de um acordo Que prevê a doação de até 25 milhões e 500 mil euros Mais de 160 milhões de reais pelo Banco Estatal Alemão KFW Para um projeto de expansão de práticas sustentáveis Nas cadeias da carne, soja e madeira na Amazônia Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura Afirmaram que o montante será destinado ao Programa Inovação Nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia Legal Lançado no final do ano passado e engloba os nove estados da Amazônia Legal O Ministério da Agricultura destacou ser o responsável pela execução do projeto Em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura O crescente desmatamento na Amazônia tem se mantido no foco das relações internacionais do Brasil Em setembro, um grupo de oito países europeus, incluindo a Alemanha Apelou para que o Brasil tomasse ações reais no combate ao desflorestamento A batalha pelo fim do desconto do frio, uma taxa de 2% que os frigoríficos cobram dos pecuaristas gaúchos Poderá ser decidida nos tribunais nesta sexta-feira às 14h Se os presidentes dos sindicatos do Rio Grande do Sul decidirem pela judicialização da cobrança Essa é a intenção das lideranças do movimento pelo fim da cobrança Por ser uma taxa só cobrada no Rio Grande do Sul e assim chamada de jabuticaba gaúcha Devido ao inusitado da cobrança Lauro Sagrilo, médico veterinário e diretor do Sindicato Rural de Santiago Contou que esta cobrança é injusta e insustentável Baseada tão somente em fatos acontecidos no século passado Quando a carne era transportada em lombo de burros E para tanto era recoberta com placas de gelo para não estragarem Na época os frigoríficos cobravam essa taxa de 2% pelo custo do gelo E o valor ficou mantido até os dias atuais Nesta sexta-feira vamos decidir se o desconto vai aos tribunais Esperamos vencer, disse o Lauro Sagrilo Para tanto, o veterinário de Santiago espera que a reunião via internet Seja aberta para que todos possam acompanhar os argumentos prós e contra A Embrapa lançou nova cultivar de feijão tipo carioca BRSFC-406 A cultivar se destaca na safra das águas da região central do Brasil Pela produtividade até 20% superior às demais do mercado Além do potencial produtivo de 4.000 kg por hectare ou 66,6 sacas E resistência a doenças como a antraquinose e a mancha angular Segundo a Embrapa, a cultivar também apresenta características interessantes para a indústria Como uniformidade de tamanho e coloração de grãos Com aspectos muito semelhantes a cultivar perna Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Ambientalistas pedem compromisso de prefeitos e vereadores Como forma de garantir a adesão de vereadores e prefeitos à pauta ambiental Entidades ligadas ao meio ambiente colocaram à disposição dos candidatos Cartas de intenções para ações de preservação ambiental A Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente Criou uma carta de intenções que foi apresentada aos candidatos Nas eleições municipais de 2020 Com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista A carta de compromisso com as questões ambientais Foi assinada por candidatos a prefeitos e vereadores de 15 estados Para a secretária ambiental da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro Alice Raj Agora o trabalho será garantir uma transição com transparência Para não haver prejuízos aos projetos em execução na área ambiental Orientando os secretários de meio ambiente a fazerem transições Da maneira mais transparente possível Para que não haja interrupção das políticas públicas ambientais A gente vai começar a acompanhar esses secretários Sugerir relatórios, estruturas de relatórios Que possam ser utilizados como base Para que eles possam dar continuidade Através dessa transição bem feita As políticas públicas bem sucedidas nos municípios O presidente do Instituto SOS Mata Atlântica Mário Mantovani Lembrou que o trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista Tem justamente essa função Garantir que o meio ambiente Esteja na pauta de todos os prefeitos Independentemente do partido político O representante do Grupo Ambientalista da Bahia Renato Cunha Lamentou que o prefeito eleito de Salvador Não tenha assinado a carta ambientalista Mas segundo ele Agora é hora de dar continuidade ao trabalho De conscientização entre os vereadores eleitos O candidato que ganhou não assinou Não se comprometeu com nada A gente vai atrás dele Logicamente a gente tem que dialogar Com quem está no processo Vereadores também foram eleitos Alguns que assinaram o nosso pacto pelo clima Nem todos, a maioria não assinou Mas a gente vai trabalhar Para que a gente possa comprometer Esses candidatos agora eleitos Para essas plataformas ambientais Climática, de agroecologia De todos esses temas Que tem a ver com a nossa pauta Já o coordenador da Teia Carta da Terra Entidade que reúne organizações e pessoas Ligadas ao meio ambiente Pedro Ivo Batista Comemorou que com apenas um mês de trabalho Antes das eleições Quatro capitais terão em sua disputa De segundo turno Candidatos que assinaram o documento Que traz uma série de ações Para a preservação ambiental A serem desenvolvidas nos municípios Para Pedro Batista Um exemplo de que a pauta ambiental É suprapartidária É o caso de São Paulo Onde os dois candidatos ao segundo turno Bruno Covas do PSDB E Guilherme Boulos do PSOL Assinaram a Carta da Terra Da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen Barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência aqui no 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia Bom dia